A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. A palavra de hoje, Salmo 125, que diz Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus, se os maus governassem, até os bons começaria a fazer o mal. Ó Senhor Deus, ser bondoso para com aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Ovado seja o nome do Senhor. Na nossa vida, nós temos muitas escolhas. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos fazer várias escolhas. Ovado seja o nome do Senhor Jesus. Tem situação na nossa vida que nós só temos duas escolhas. Obedecer ou desobedecer. Glória a Jesus, aleluia. A palavra está nos falando que aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte Sião. Eles não podem ser abalado. Ovado seja o nome do Senhor. Mas eles continuam sempre firmes. Então, se nós confiamos no Senhor, nós continuamos ali sempre firmes, sendo obedientes a Deus. Glória a Jesus. Seja na luta, seja na peleja, seja na bonança, seja no momento que estamos recebendo a nossa vitória, seja no momento que nós estamos nos alegrando com a nossa vitória, a gente continua firme na presença do Senhor, sem ser abalado. Mas se também a luta vier, a dificuldade vier, a gente, os que confiam no Senhor, né? Permanece firme. Aleluia. E a palavra do Senhor vem nos dizer, para você que está enfrentando luta, para você que neste momento aí está preocupado, para você que neste momento aí está enfrentando uma dificuldade e não sabe o que fazer, não sabe como agir. Glória a Jesus, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, descansa no Senhor, confia nele de todo o teu coração, porque o teu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu, ele fez a terra, ele governa. Aleluia. Todas as coisas estão no controle das mãos dele. E se você está enfrentando uma luta, essa luta aí tão grande, você está enfrentando essa dificuldade aí, olha o que a palavra do Senhor vem dizer para o teu coração. que os maus, ele não governarão para sempre, a terra do povo de Deus. Para você que é fiel, para você que obedece a Deus e que está dizendo, Senhor, não entendo, não estou entendendo, eu não estou compreendendo, eu tento sempre te agradar, eu tento sempre fazer a tua vontade, e agora vem essa luta, vem a dificuldade, a palavra do Senhor está falando ao teu coração, que os maus não governarão para sempre, a terra do povo de Deus. Porque se os maus governassem para sempre, até os bons começariam a fazer o mal. Mas como o Senhor não quer que isso aconteça, Ele entra com providência e Ele muda a situação, Ele muda o quadro da tua história e Ele te dá vitória. Então a palavra começa a dizer, ó Senhor, o salmista diz assim, ó Senhor, ser bondoso para aqueles que são bons e que obedecem os teus mandamentos. Olha que maravilha. Ser bondoso. O salmista está, vamos dizer assim, o salmista está orando por aqueles, glória a Jesus, aleluia, que eles são bons, aleluia, mesmo as pessoas estando ali fazendo mal, ele não quer seguir aquele caminho do mal, mas ele quer seguir a palavra do Senhor, ele quer obedecer o mandamento do Senhor. Então o Senhor vai ser bom para com os bons e para os que obedecem a sua palavra. Mas o salmista, ele diz assim, ó, porém quando castigarem os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Então nós devemos focar neste versículo hoje, né? Outros dias o Senhor vai falar contigo em outro versículo, mas hoje o Senhor fala o teu coração. Nesse versículo 5, porém quando castigarem os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Então isso quer dizer o quê? Que é aqueles que abandonam o caminho do Senhor, que não faz a vontade do Senhor, que não anda segundo a palavra de Deus, que não anda de acordo com essa palavra, mas fazem as coisas do jeito que querem, do jeito que eles entendem, do jeito que eles compreendem, do jeito que eles acham que é certo, louvado seja o nome do Senhor. O salmista está dizendo, porém quando castigarem os maus, castiga também a estes que abandonam os teus caminhos. Por isso que nós devemos guardar essa palavra no nosso coração, enfrentando a luta que nós enfrentarmos, a dificuldade que nós enfrentarmos, a gente não pode abandonar os caminhos do Senhor. Está passando por luta, está enfrentando dificuldade, fica firme. Aleluia! Fica firme, permanece firme, fica aí na tua posição de servo obediente, fica na tua posição de filho, que o pai ordena e tu cumpre aquilo que o teu pai ordenou, que o teu pai mandou, o teu pai, o Deus Todo-Poderoso, que está nos céus olhando por você, conhecendo o teu coração e sabendo o que tem aí dentro. Então não te preocupes, descansa no Senhor, confia nele, o mais ele fará, porque aqueles que confiam nele não saem o caminho do Senhor. Aqueles que confiam nele não se desesperem, abandonam a sua vontade e vai fazer a vontade do homem, a vontade do mundo, a vontade dos maus. Não! Aqueles que confiam no Senhor, eles não podem ser abalados pela luta, nem pela dificuldade, nem pela má notícia, glória a Jesus, aleluia! Mas mesmo que eles recebam a má notícia, mesmo que eles tenham que enfrentar uma luta, uma peleja, eles continuam na presença do Senhor. Lembro-me de Josafá, que mesmo recebendo uma notícia, vem aí contra ti uma grande multidão, ele temeu, sim, temeu sim, a palavra de Deus diz que ele temeu, mas o que ele fez foi para dentro da congregação, e pregou hoje em João uma oração, e Deus falou com ele, nessa peleja não terás de pelejar, parar, estar de pé e ver de a salvação do Senhor. E comigo e contigo não é diferente, nós só precisamos permanecer firme na presença do Senhor, e foca no que diz a palavra de Deus, porém, quando castigarem os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Então, isso quer dizer para nós hoje, não abandone os caminhos do Senhor, passe essa luta no caminho do Senhor, enfrente essa batalha na presença do Senhor, passe por essa dificuldade, sendo obediente ao teu Deus, ao teu Pai, ao teu Senhor e ao teu Salvador. Amém? Pai querido e amado, graças te damos por esta palavra maravilhosa, que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração, e que teu Espírito Santo fale mais ao coração de cada um de nós que ouvimos essa palavra, e não nos deixe ser abalado, porque a tua palavra nos diz que aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de sião, que não pode ser abalado, mas continua.